Olá aluno, esse vídeo tem por objetivo te ajudar na elaboração da tarefa 4, que vai tratar da interface gráfica, mas especificamente da implementação de eventos. Na tarefa 3 nós trabalhamos a interface gráfica, mas focamos na criação dos componentes gráficos. Então você criou três telas para o seu sistema exemplo e agora nós vamos implementar os eventos em relação a esses componentes gráficos. Para a gente entender melhor o que significa eventos, eu coloquei uma breve definição de eventos. Então Java utiliza um mecanismo especial para tratar eventos, em especial os causados por interações entre usuários e a interface gráfica. Então na verdade o que seria um evento? De uma forma simples, seria o clique de um mouse, o clique do mouse em um botão, o clique do mouse em um item de menu para que fosse aberto uma outra tela. Então é isso que a gente vai implementar. Então a interação do usuário com a interface gráfica do sistema, clicando, digitando em um campo de texto, escolhendo um elemento em um jcombo box, clicando em um menu item para poder abrir uma nova tela. Então é isso que a gente vai fazer, porque a princípio o nosso sistema existe enquanto componentes gráficos, as telas foram criadas, os componentes gráficos foram posicionados nos locais, nós criamos jtextfield, campos de texto, criamos jlabel, que foram as nomenclaturas dos campos de texto, criamos botões, criamos os jframes, mas agora nós vamos implementar, vamos dar vida a esse sistema, fazer com que ele possa funcionar de fato. Então a descrição na tarefa 4, na sala virtual, ela compreende basicamente a implementação de eventos para as 3 telas. Então primeiro a gente vai implementar os eventos da tela principal, depois a gente vai implementar os eventos da tela de cadastro, e depois nós vamos implementar os eventos da tela de listagem. Então vamos começar da tela principal, vou abrir o NetBeans, você vai abrir o teu NetBeans também, e a gente vai abrir a tarefa 3, a tarefa 3 que nós elaboramos nas semanas anteriores. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser trocar o nome dessa tarefa para a tarefa 4. Então eu vou renomear a minha tarefa 3, que tem os componentes gráficos, vou colocar tarefa 4, renomear também a pasta do projeto, mandar renomear. Isso para facilitar, na hora que a gente for enviar a nossa tarefa para o tutor, a distância corrigir, ele já vai corrigir com o nome correto. Então eu vou abrir aqui tudo que foi criado na minha tarefa 3 anteriormente, então eu tenho as mesmas telas. Então eu tenho a tela principal, você também tem aí, eu tenho a tela de cadastro. No meu caso é um sistema para cadastro de carro, e eu tenho a listagem, que nós criamos a nossa tabela para poder listar os carros previamente cadastrados. Então eu vou começar na minha tela principal. Bom, estou na minha tela principal, e agora eu vou implementar os eventos que foram descritos, que foram colocados na descrição da tarefa. Então eu vou voltar aqui. Primeiro, a primeira coisa, eu vou criar algumas variáveis para controlar o armazenamento dos objetos. Então, o que acontece? Nesse sistema, como é um sistema exemplo, e a gente ainda não sabe trabalhar com banco de dados utilizando Java. Vocês estão vendo a disciplina de banco de dados nesse mesmo momento, mas um pouco mais à frente vocês vão ver outras disciplinas, como por exemplo, laboratório de banco de dados, laboratório de linguagem de programação 2. Então, num momento posterior, nós vamos conseguir armazenar todas essas informações em banco de dados. Isso significa que nós vamos persistir os dados. Nós vamos conseguir fazer com que os dados continuem no sistema, mesmo quando a gente fechar o nosso sistema. Só que como esse é um sistema exemplo, um sistema didático, que tem a finalidade apenas de a gente compreender a utilização dos elementos gráficos de Java, a princípio. Então, nós vamos trabalhar com variáveis na memória RAM mesmo. Vamos criar um vetor. A gente já sabe trabalhar com vetor. Então, eu tenho aqui a criação de uma variável chamada intCarros. Int, quantidade de carros. Essa variável, como o próprio nome já diz, vai controlar a quantidade de carros que eu já tenho. Então, a princípio, ela vai começar com zero. E a cada vez que eu for cadastrando novos carros, eu vou incrementando essa variável. Eu vou aumentando em uma unidade o valor dessa variável. E eu vou criar também um vetor, que é um vetor de carro, no meu caso. E no teu caso, vai ser um vetor do tipo da classe que você está trabalhando. E esse vetor tem 10 posições. Então, a princípio, o meu sistema, como é um sistema simples, ele está permitindo o cadastro de, no máximo, 10 carros. Então, a gente vai utilizar, mais uma vez eu vou falar, a gente vai utilizar uma estrutura de dados para o armazenamento desses objetos. Se a gente estivesse trabalhando em um sistema real mesmo, a gente não iria armazenar isso em uma estrutura de dados simples. Como, por exemplo, um vetor, para que na hora que o usuário fechasse o sistema, a gente deixasse de armazenar as informações. Mas a gente armazenaria em um banco de dados. Ok? Então, vamos começar a criação dessas variáveis conforme está sendo solicitado. Então, eu vou vir aqui no meu código fonte. Vou clicar aqui na aba, código fonte. E aqui em cima, eu vou criar as minhas variáveis. Então, eu vou criar as minhas variáveis logo em cima, logo acima do meu método construtor. Então, as variáveis que foram solicitadas, static, é um modificador. Depois eu vou voltar e vou explicar o que seria isso, quantidade de carros. E eu vou começar essa quantidade de carros com zero. E vou criar uma outra variável também, estática, que é o meu vetor. No meu caso específico, o nome dele eu estou chamando de vetor também. Esse é o nome da variável, vetor. E eu vou instanciar, vou alocar espaço na memória para que eu possa armazenar 10 carros. Partindo do pressuposto que o meu sistema armazena no máximo 10 carros. Então, por que eu coloquei estática aqui? Porque eu estou criando essas variáveis como variáveis da minha classe tela principal. Então, eu não vou precisar criar objetos da tela principal para poder ficar armazenando dados nessas variáveis. Essas variáveis vão ser variáveis da minha própria classe, e não variáveis de objetos dessa classe. Ok? Então, eu tenho aqui as minhas duas variáveis criadas. A quantidade de carros, para controlar o número de carros que eu já cadastrei, e um vetor para armazenar os dados dos carros dentro da minha estrutura de dados vetor. Ok, beleza. Agora eu vou voltar para o projeto. Então, eu estou no código fonte, vou clicar nessa aba aqui do projeto, para visualizar novamente a parte gráfica do meu sistema. E aí, o que eu estou pedindo na descrição, é para poder implementar o evento do item do menu que abre a tela de cadastro. Então, eu vou voltar. Eu vou vir aqui, no menu, carro, e aqui tem um item de menu. No menu cadastro, e tem um item de menu carro, que vai abrir a tela de cadastro do meu carro. Então, eu vou clicar com o botão direito, em cima de carro. Vou voltar aqui, cliquei com o botão esquerdo, em cima de cadastro. E aqui, vou clicar com o botão direito, em cima de carro. E aí, eu vou procurar evento, eventos. E aqui, eu tenho a possibilidade de implementar esses vários eventos aqui, que podem acontecer para esse objeto específico gráfico. E eu vou implementar o evento actionPerformed. Vai ser o clique do mouse, naquele item lá. Quando a gente faz isso, quando a gente clica, ele já nos leva para o evento. Como eu já tenho implementado, eu vou tirar aqui, para a gente poder fazer do zero a nossa implementação. Então, supostamente, sem nada. Então, eu vou voltar para o meu projeto, cliquei em carro, cliquei com o botão direito. Vou implementar o evento actionPerformed. Então, eu estou aqui agora, no meu menu. Só que eu não estou implementando no meu menu. Eu estou implementando no meu item de menu. Então, vamos voltar. Agora sim. Então, cliquei com o botão esquerdo, no menu. Cliquei com o botão esquerdo, no item de menu. E agora sim, cliquei com o botão direito. E vou implementar o evento actionPerformed. Bom, beleza. Agora sim. Então, aqui eu vou implementar a abertura da tela de cadastro. É isso que vai acontecer. Quando o usuário clicar no item de menu, para poder abrir a tela de cadastro de carro, eu quero que seja aberta a tela de cadastro de carro. Então, para eu poder abrir essa tela, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que criar um objeto da tela de cadastro. Então, eu vou colocar aqui tela cadastro carros, que é o nome da tela que eu quero abrir. Tela cadastro carros. Então, eu vou criar um objeto dessa tela. Aí, eu vou dar um nome de objeto, tela. Você pode dar um nome menor. Objeto, tela. Eu estou colocando isso mais para a didática, para a gente lembrar que esse objeto é da tela de cadastro de carros. igual a new, tela. Se você clicar com o ctrl e apertar o backspace, ele vai completar para você. Ele vai te sugerir nomes. Então, aqui ele já colocou, escolhi ponto e virgo. Então, o que eu fiz? Eu criei um objeto. Estou criando um objeto. O nome do objeto é obj, tela cadastro de carros. E esse objeto é do tipo tela de cadastro de carro. Instanciei esse objeto. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar esse objeto. Eu vou adicionar essa tela no meu JDesktopPanning. Eu não sei se vocês estão lembrados, mas vou voltar aqui no meu projeto. A gente criou essa parte preta aqui, como sendo a nossa área de trabalho da tela principal. Então, quando eu clicar nesse menu item aqui, para poder exibir a tela de cadastro de carro. Eu quero que a tela de cadastro de carro seja exibida aqui. Nessa parte de área de trabalho. E esse componente de área de trabalho é o DesktopPanning. Então, eu vou voltar para o meu código fonte. E o que eu quero fazer aqui agora? Eu vou pegar o meu DesktopPanning. Então, eu vou colocar aqui, dis. Aqui, dis seria os objetos que eu tenho, as variáveis que eu tenho dentro da minha tela principal. Então, eu tenho essa daqui. Quando você dá um ponto, dis. Ele já mostra todas as variáveis que foram definidas. Eu quero o DesktopPanning. E no meu caso, o meu DesktopPanning, ele chama DesktopPanning 1. Então, eu coloquei aqui, dis.desktopPanning 1. Aí, eu vou adicionar ADD. Ele já vai sugerindo várias coisas aqui para a gente. Eu vou tirar esse dis aqui. E vou adicionar justamente o obj tela cadastro carros. O que eu estou fazendo? Eu estou dizendo que um objeto da tela de cadastro foi instanciado na memória do computador. E ele vai ser exibido, ele vai ser adicionado no meu JDesktopPanning. Ou seja, na área de trabalho da minha tela principal. E aí, agora eu vou mandar exibir. Ele já foi adicionado. Ele está sendo adicionado na área de trabalho. Mas ele ainda não apareceu para a visualização do usuário. Como que ele aparece? Através de um método denominado show. E eu vou colocar aqui então. Obj tela cadastro carros ponto show. Então, eu estou exibindo o meu JFrame. O meu JInternalFrame, que é um frame interno. Dentro da área de trabalho da minha tela principal. Ok? Então, isso foi a implementação do evento do item de cadastro de carros. Agora, eu vou voltar no meu projeto. Vou voltar no meu projeto. Vou seguir a descrição. Vou voltar aqui na descrição. Então, eu implementei o evento para o item de menu que abre a tela de cadastro. Agora, eu vou implementar o evento do item de menu que abre a tela de listagem. É a mesma ideia. Então, eu vou chegar aqui e vou clicar no menu, listagem. Vou clicar no item de menu, carro, para poder mostrar a listagem dos carros que foram cadastrados. Cliquei com o botão direito, eventos. Vou implementar o evento action, action performance. Ele fica piscando aqui. Não tem nada ainda implementado. Então, eu vou seguir a mesma ideia. Só que agora vai ser tela de listagem, carros, obj, tela, listagem, carros, igual a new, tela, para completar, control, backspace. Aí, ele me sugeriu tela, listagem, carros, escolhi ponto e vírgula. Então, eu tenho esse obj aqui. Vou fazer da mesma forma. dis.jdesktoppane1, escolhi ponto add. Estou fazendo rápido porque é muito parecido com o que a gente fez ali em cima. Vou deletar esse dis. E vou colocar o obj, control, backspace, tela, listagem, carros. Agora, aqui embaixo, a mesma coisa. obj, control, backspace, tela, listagem, carros, ponto, show. Ok. Então, eu tenho a implementação da abertura da tela de cadastro e a implementação da abertura da tela de listagem. Então, o que está acontecendo agora, se a gente fosse rodar o nosso sistema, né? Se eu fosse chegar aqui no meu projeto e rodasse, vou mandar rodar aqui a minha tela principal. Só para a gente visualizar o que eu estou falando. Depois a gente fecha. Então, deixa eu puxar aqui. Bom, aqui está o meu sistema. Eu mandei rodar, cliquei com o botão direito, mandei executar a tela principal. Apareceu a tela principal. Se eu clicar aqui em cadastro e clicar em carros, ele aparece a tela de cadastro de carros. Que a gente tinha criado anteriormente. E se eu clicar em listagem e carros, vai aparecer a tela de listagem de carros. Só que ainda, essas telas ainda não tem implementação de eventos. Ou seja, se eu clicar no botão cadastrar ou cancelar da tela de cadastro, não vai acontecer nada. E se eu clicar na listagem de carros, também não vai ser exibido nenhum objeto, porque a gente ainda não armazenou nenhum. Então, eu vou fechar. Isso aqui foi só para a gente ver. Fecha a tela de cadastro. Então, a tela principal, a gente já implementou o evento. Eu vou vir aqui, não vou mexer mais com ela. Fechei. Agora, a gente vai implementar o evento da tela de cadastro. Então, tela de cadastro de carros. Eu vou implementar os eventos dessa segunda tela agora. Para não esquecer, voltei na descrição da tarefa. Implemente os eventos da tela de cadastro. Ok? No meu caso, tela de cadastro de carros. Então, eu vou implementar o evento do botão cadastrar. E vou implementar o evento do botão cancelar. O botão cancelar é mais simples. É coisa pequena. O que a gente vai ter mais trabalho é o botão cadastrar. Então, vamos começar por ele aqui, para a gente seguir a ordem. Então, eu vou voltar. Como que eu implemento um evento para esse botão? Mesma coisa. Eu posso clicar duas vezes com o botão esquerdo. Que ele já vai cair já no evento. Mas, vamos fazer a sequência padrão que a gente está utilizando. Botão direito. Eventos. Action. Action performance. Cliquei. E aqui, todo o código vai ser digitado nessa parte. Então, vamos pensar. Vou voltar aqui no projeto. O que a gente quer? Quando a gente clicar nesse botão cadastrar aqui, a gente vai querer formar um objeto do tipo carro com os dados informados pelo usuário nesses campos de texto. Quando a gente tiver esse objeto do tipo carro, a gente vai inserir esse objeto no vetor. Basicamente é isso. Quando for o primeiro carro cadastrado, ele vai ser inserido na primeira posição do vetor. Quando eu estiver pela segunda vez cadastrando um novo carro, ele vai ser inserido na segunda posição. E assim, consequentemente. Sucessivamente. Então, eu vou sempre apertando esse botão cadastrar para poder inserir objetos dentro do meu vetor. Então, é isso que eu quero fazer através da implementação desse evento. Vou voltar no código fonte. Então, beleza. Então, eu não quero armazenar objetos do tipo carro. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser criar um objeto do tipo carro. Dar um new carro para ele ser instanciado na memória do computador. Então, já existe um objeto. O nome dele é obj carro. Ele é do tipo carro. E ele está instanciado na memória do computador. Agora, o que eu quero fazer com esse objeto? Se a gente for colocar aqui, obj carro. A gente vai perceber que lembra do set? O método set? Não. O método set é o que insere valores dentro desse objeto. Então, sete anos, sete marca, sete número de portas e sete tamanho do porta-mala. São os quatro atributos desse objeto. Então, o que eu vou fazer aqui agora vai ser setar. Vai ser inserir as informações que foram digitadas na interface gráfica dentro desse objeto. Então, eu vou começar por ano. Por exemplo, sete anos. Então, eu começo a digitar e ele já vai completo aqui para mim. Sete anos. Escolhi aqui. Então, aqui dentro eu tenho que colocar o que eu quero setar no valor do ano. O que eu quero setar no valor do ano? Des ponto. Eu quero setar aquilo que foi digitado no campo de texto. No campo de texto do ano. Vou voltar. Deixa eu clicar aqui. Vou no projeto. Ano. O que foi digitado aqui nesse campo de texto é o que eu vou colocar dentro do atributo ano do meu objeto carro. Só que isso daqui, eu não sei se vocês lembram. Vou clicar com o botão direito. Olha o nome da variável. Alterar o nome da variável. É o JTextField ano. A gente nomeou. Todos esses componentes gráficos aqui são JTextFields. E a gente foi nomeando o nome dessas variáveis. Então, eu vou voltar aqui e vou falar que eu quero colocar em ano. Des ponto JTextField ano. Só que não basta eu colocar dessa forma porque senão dá errado. Senão, ele pega o componente gráfico e tenta colocar o componente gráfico aqui. A gente quer o valor que foi digitado lá. Então, é ponto getText. Ok? Então, eu quero o texto que foi digitado. Quero o texto que foi digitado no JTextField ano para que seja colocado em ano. O problema aqui, que ele está acusando o erro aqui, é porque ano é uma variável do tipo inteira. E o texto que a gente pega do JTextField, da caixinha de texto lá, ele sempre vai vir como string. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer uma conversão de tipo. Eu tenho que converter esse texto para um valor inteiro. Como que a gente faz isso? Através de integer.perseInt. E aqui, eu vou deletar essa parte do title aqui e vou colocar toda a string que foi capturada do campo de texto. Isso daqui é string que foi capturado do campo de texto. JTextField ano.getText Então, aqui vai estar em string o valor do ano que a pessoa digitou. Isso daqui vai ser convertido. Vai passar para ser inteiro. E aí, quando tudo isso aqui estiver sendo inteiro, eu vou colocar esse valor inteiro no atributo ano do meu objeto carro. Ok? Então, agora eu vou para o próximo. Qual que seria o próximo? Vem aqui no projeto. O próximo é o que? A marca. A marca. Então, volto para o meu código fonte. obj.carro.set.marca Enter Aí, agora a mesma coisa. this.jTextField Só que agora é marca marca.getText ele vai completando automaticamente ele vai completando automaticamente. GetText No marca não teve problema. Está vendo? Por quê? Porque como ele captura um campo string do jTextField esse campo que é string, esse valor string foi atribuído à marca. E marca também é string. É do tipo string. Então, não preciso aí converter para nada. Volto para o projeto Vejo qual que é o próximo. Número de portas Número de portas é inteiro E o tamanho do porta-malas é inteiro Então, para esses outros dois aqui, eu vou ter que fazer a mesma coisa que eu fiz lá em cima. Vou ter que converter. Então, venho aqui Vou pegar o número de portas agora obj.carro.set Número de portas Enter this.jTextField Só que agora número de portas .getText Para ele poder capturar o que o usuário digitou Fica envergadinho aqui Fica vermelhinho embaixo Por quê? Porque a mesma coisa de cima Isto aqui é string Não pode ser atribuído para um atributo inteiro Aí eu venho e faço a conversão Intg.persint Deleto aqui E fecho o parênteses que estava faltando Ok? Agora a mesma coisa para o próximo Que é o tamanho do porta-malas obj.carro.set Delete Deletei Set Escolho Tamanho do porta-malas j jTextField Tamanho Porta-Mala .getText E Deu o mesmo problema Porque Capturou um valor em string Então Intg.persint Delete Delete Valores São atributos A variável Quantidade de carros Justamente para isso Então Vou acessar Tela principal . Quantidade de carros Lembra que começou com 0? Então A primeira posição do vetor em Java Ela é a posição 0 Então o que eu vou estar fazendo Vou estar colocando o objeto carro Que é esse objeto aqui que foi preenchido Com todos os dados Que foram digitados na telinha Eu estou colocando esse objeto Na posição 0 Do meu vetor Na tela principal Só que Agora Eu já tenho 1 Então eu vou atualizar Em uma unidade A quantidade de carros Então Tela principal . Quantidade de carros Vai ser igual A tela principal . Quantidade de carros Mais 1 Então Agora Significa que eu tenho 1 carro Quando eu for inserir a próxima vez Ele vai inserir Na posição 1 Que na verdade É a segunda posição do vetor E aí Vou atualizar A minha quantidade de carros Então Sempre eu estarei Inserindo Em posições vazias Então Eu estou garantindo A atualização Da minha quantidade de carros Então Se eu fizer isso daqui Já está inserindo Está ok Não vai ter problema nenhum Mas A gente vai colocar Uma mensagenzinha Só para dizer Que deu tudo certo Foi inserido Com sucesso Aí a gente pode utilizar Um componente gráfico Que chama JoptionPane Option Pane Aí vou dar um show nele Show message Dialog Aí eu tenho que colocar This Depois a gente vai ver direitinho O que está acontecendo aqui E aí eu vou colocar Só uma mensagem assim Cadastro Vou colocar de carro Cadastro De carro Realizado Com sucesso Opa Sucesso O ponto e vírgula Aqui no final Então O que eu estou fazendo Eu estou criando Um objeto gráfico Vai aparecer Uma telinha Pequenininha assim Aparecendo A mensagem Mostrando a mensagem Carro foi O cadastro de carro Foi realizado com sucesso Só para uma janelinha Para a gente ter essa confirmação Ele está dando um erro Porque ele não está encontrando Não pode ser encontrado O símbolo JoptionPane Então eu vou importar A classe Desse JoptionPane Então eu vou vir aqui Cliquei aqui Na lampadazinha Que me fornece Algumas possibilidades E aí eu vou importar Esse JoptionPane Eu posso importar Por aqui Ou eu posso Simplesmente dar um Ctrl Shift I Dou um Ctrl Shift I Eu fiz aqui no meu teclado Vocês não viram Mas automaticamente Ele já veio aqui em cima E já colocou Import JoptionPane Então foi importado JoptionPane Pronto Agora eu posso Utilizar a classe JoptionPane Beleza? Então a gente implementou O evento do botão Vou voltar no projeto A gente implementou O evento do botão cadastrar Falta implementar O evento do botão cancelar O evento do botão cancelar É só fechar a tela A pessoa está digitando os dados De repente ela quis cancelar Ela quis fechar a tela Então eu vou clicar Com o botão direito Eventos Action ActionPerformance Aí eu venho aqui Deixa eu procurar Onde que está piscando Aqui Botão cancelar Então eu vou vir aqui E vou implementar Na verdade É bem fácil É só colocar um This.Dispose Esse Dispose aqui Ele vai fechar A tela Então eu estou na tela E de repente eu cliquei No botão cancelar Ele vai limpar Os dados Os componentes gráficos Que tinham sido digitados Anteriormente E vai fechar aquela tela Ok Então voltando A nossa descrição Nós já implementamos Na tela de cadastro O evento para o botão cadastrar E o evento para o botão cancelar Agora a última tela Para implementação de eventos É a tela de listagem Ok Então vamos para o nosso código Vou fechar aqui Vou fechar aqui também A tela de cadastro Vou salvar Para não perder nada Que eu fiz E agora eu estou na tela De listagem de carros Vou para o código Fonte Para a gente poder implementar Os meus eventos No caso Nesse caso específico Aqui da tela de listagem Não é nem evento Que a gente vai implementar Porque ela não tem botão Vou voltar aqui Ela não tem nenhum botão Para a gente clicar Mas o que a gente vai implementar Aqui? A gente vai implementar O carregamento Dos carros Que foram cadastrados Anteriormente Então se eu tiver cadastrado Três carros anteriores E aí o que vai acontecer? Quando eu clicar Para poder abrir essa tela Vai aparecer com três linhas Diferentes aqui Com três novas linhas Representando os dados Daqueles carros Cadastrados anteriormente Então A implementação Que a gente vai fazer Ela vai ser uma implementação Logo no método construtor Que é o primeiro método chamado Quando a gente está Criando um objeto Então vou voltar aqui Tem até Uma explicação Lixe os objetos cadastrados Na tabela dessa tela E faça a implementação No método construtor Então logo no método construtor Da tela de listagem de carros A gente vai implementar O carregamento da tabela Então vou voltar aqui Código fonte Código fonte Qual que é o método construtor? O método construtor É um método Que tem o mesmo nome Que a classe Então tela de listagem de carros Esse é o método construtor InitComponents Ele está iniciando Os componentes gráficos Que a gente tinha criado Na tarefa 3 Então ele criou ali Ele iniciou Os componentes Nesse caso específico Dessa tela aqui Ele inicia O JTable Que é aquele componente Da tabela E agora Aqui na parte de baixo A gente vai implementar O carregamento Então a gente tem Um JTable Se a gente deixar do jeito Que está aqui Vai aparecer um JTable vazio Nossa intenção não é essa Nossa intenção É que o JTable Apareça com todos os dados Que foram cadastrados Anteriormente Então a gente vai fazer o seguinte Para a gente poder manipular A tabela A gente precisa de um Default Table Model Então cliquei com Ctrl Dei um Tab Default Table Model Então eu clico aqui É legal você sempre Quando você estiver digitando O nome de uma classe Você utilizar esse recurso Do Ctrl e Tab Para você não correr o risco De errar o nome da classe Então eu vou criar aqui Modelo Toda tabela Ela tem um modelo O que é um modelo? O modelo é que define A estrutura da tabela Por exemplo Se eu vier aqui no projeto Então eu tenho um modelo A gente nas propriedades Inclusive mexeu nesse modelo Olha Estou vendo aqui no canto direito Aqui Vou tentar achar O modelo da tabela Cliquei na tabela Certo? Cliquei aqui na tabela E aqui Eu tenho um Model O modelo Eu não sei se vocês estão lembrados Mas na tarefa 3 A gente clicou aqui E definiu As nossas colunas O título das nossas colunas Quantas linhas Que a gente ia ter Quantas colunas Então isso é o meu modelo É o modelo da minha tabela Então eu vou chegar aqui agora No código fonte E vou mexer nesse modelo Então eu criei uma variável Chamada modelo E vou colocar aqui Default Aí para não errar Mesma coisa Control Backspace Default Table Model Ok? Quando eu estou falando Backspace Desculpa É o Space É aquela Aquela tecla maior O Backspace Ele vai deletar Para a esquerda O conteúdo que a gente já digitou Então é o Space Control Space E agora aqui Eu vou continuar Default Model E aí eu vou buscar O meu componente Então eu vou dar um this Se você não quiser errar This.j Table Carros .getModel Então o que a gente está fazendo? Criei uma variável modelo Porque eu vou mexer nessa variável modelo Para incluir as novas linhas Que são os dados dos carros Que eu já cadastrei Só que para eu mexer nesse modelo E não perder a configuração Que eu já tenho No modelo que a gente criou Então eu estou pegando o modelo Que a gente criou Que é um modelo com quatro colunas Que não tem linha Que tem como título Das colunas O ano do carro A marca do carro Na quantidade de portas A quantidade de Tamanho do combustível Do tanque de combustível E por aí vai E aí eu estou colocando Todas essas propriedades Que a gente já tinha definido Dentro da nossa classe modelo Ok E agora O que a gente vai fazer? A gente não está querendo listar Vou voltar no projeto A gente não está querendo Colocar uma linhazinha aqui Para cada carro Que foi cadastrado anteriormente Então eu vou voltar aqui Eu vou ter que fazer isso Várias vezes Porque ao mesmo tempo Que eu posso colocar uma linha só Eu também posso ter a necessidade De colocar cinco linhas Seis linhas Depende de quantos carros Que já foram cadastrados anteriormente Então eu tenho a necessidade De colocar um comando de repetição Vou fazer com for A gente já sabe utilizar isso Comando de repetição Então for int Vou colocar um contador aqui Para controlar O meu comando de repetição For O int vai começar O i Vai ser a minha variável contador E vai começar com zero Enquanto o i for menor Do que a quantidade de carros Que eu tenho Lembra que a quantidade de carros Está dentro de tela principal Ponto quantidade de carros Então enquanto o i for menor Do que a tela principal Ponto quantidade de carros E eu vou alterar o i De um em um Ok Aí o que eu vou fazer aqui dentro Vou criar um objeto Do tipo carro Vou instanciar Um espaço na memória Para esse objeto Passar a existir E aí vou colocar Dentro desse objeto Do tipo carro aqui Tela principal Os objetos dos vetores Então vetor E O que eu estou fazendo Entrou aqui O i é igual a zero Beleza Criei um objeto Da classe carro Então existe na memória Do computador O obj carro Vou colocar nesse obj carro O carro que está na minha Primeira posição do vetor Ou seja Um carro que tinha sido armazenado Anteriormente Que estava na primeira posição Do vetor Então obj carro Ele está com o primeiro carro Que eu cadastrei O que eu quero fazer Eu quero gerar uma linha Para poder colocar na tabela Com os dados desse carro Então eu vou vir aqui embaixo E vou colocar Os atributos Só que para colocar na linha Isso é importante Para eu poder colocar os dados Nas linhas Da minha tabela Eu vou colocar esses dados Em formato de string Então eu vou vir aqui E vou declarar String ano Apesar de ser int Originalmente E vou colocar aqui Obj Opa String ano Vai ser igual Obj Carro O ponto get Lembra O get pega O set atribui valor Ao A característica do objeto E o get pega O valor daquela característica Então como eu estou trabalhando Com o ano Vou fazer isso aqui Só que ele está acusando o erro Por quê? Porque ano está sendo do tipo String e eu estou Pegando um objeto Do tipo int Então eu vou converter Da mesma forma que a gente Converteu uma string Para o int Na tela anterior Agora eu vou converter Um int Para uma string E aí eu tenho que converter De forma diferente Vai ser String Ponto Value of E aí Então O ano Que é um valor inteiro Está sendo convertido Para string E sendo guardado Aqui em String ano O próximo Vai ser marca Marca não tem problema Porque marca já é string Então obj Carro Ponto Get marca Ponto e vírgula Agora string Agora o próximo Número de portas obj Carro Ponto Get Número de portas Aí vai dar problema Eu vou vir aqui Vou converter Como que converte? String Ponto Value of Value of Deletei aqui Coloquei Parênteses String Agora Tamanho Porta Malas Então eu vou colocar obj Carro Ponto Get Tamanho Porta Ponto e vírgula Deu problema Vou converter String Ponto Value of Ok Então o que a gente fez aqui? A gente pegou O objeto carro que está na primeira posição Guardamos dentro da nossa variável BJ carro E aí criamos uma variável para cada atributo Desse carro Pegamos o valor E fomos convertendo Porque todas essas variáveis para serem colocadas as informações na tabela A gente precisa que sejam informações do tipo string Guardamos ali naquelas variáveis Agora eu vou chegar e vou mexer no meu modelo Modelo Lembra do modelo aqui que a gente criou? Que vai por padrão assumir as características iniciais da nossa tabela Então Modelo Ponto ADD Linha Então vou adicionar uma linha Aí como que eu adiciono uma linha? ADD Linha New Aí eu posso adicionar dessa forma String Vou falar que eu vou adicionar um vetor de string E o que vai ter dentro desse vetor de string? Os dados que a gente colocou ali em cima Ano Marca Número Portas Vírgula Tamanho Opa Digitei com letra maiúscula Tamanho Porta Malas É isso Tamanho porta malas Fecha chaves Pronto Então O que a gente fez aqui? Só deletando aqui A gente pegou e adicionou uma linha Dentro da nossa tabela Do modelo que representa a característica da nossa tabela E a gente colocou em cada coluna O que? O valor de ano De marca De número de portas E de tamanho do porta malas Para o primeiro carro Na primeira vez que rodar Se tiver mais carro Ele vai fazer isso para o segundo carro Se tiver 3 carros por exemplo Ele vai fazer isso para os 3 Depois não roda mais Porque vai ser Não vai ser satisfeita A condição de repetição Parou E vai ficar mostrando só Os 3 carros que foram cadastrados Ok? Vamos testar agora o nosso código Vou fechar Salvar Aí quando a gente quer Testar o nosso código A gente vai rodar A tela principal Como a gente tem também As classes que foram criadas Nas tarefas anteriores Eu tenho essa principal aqui Mas essa principal Era quando a gente armazenava Carro sem interface gráfica Agora a gente vai armazenar carro Utilizando a interface gráfica Então eu vou vir aqui Clicar com o botão direito Mandar executar arquivo Se não tiver erro no teu código Ele vai abrir essa telinha aqui Aí eu vou cadastrar um carro Por exemplo Cliquei aqui Vou cadastrar um carro Não Carro de 2013 A marca do carro Eu sei que seria um modelo Mas eu vou colocar aqui Tipo HB20 Número de portas 4 Tamanho do porta-mala Vou inventar aqui 320 Cadastrar Cadastro de carro realizado com sucesso É o JoptionPen Que a gente colocou Aquela linhazinha de código Ok E aí vou Dar um cancelar aqui Uma coisa que a gente pode melhorar No nosso código Né? No código de vocês aí Que a gente pode Já fechar Já a telinha de cadastro Pra não deixar A tela Aberta Né? Então a gente pode Adicionar Aquele Aquele Carro que foi adicionado ali E depois já fechar Então eu vou fechar aqui Porque o que acontece Qual que foi o problema Aqui ó Cliquei em carro Aí eu vou colocar aqui Ano do carro 2013 Aí a marca do carro Gol, por exemplo 4 portas 300 litros Aí cadastrei Ele cadastrou Só que aí ele não fechou A telinha A gente tem que vir aqui E fechar de novo Então eu vou fechar tudo E vou alterar Lá na minha tela de cadastro Vou voltar aqui Vou vir aqui No meu botão De cadastrar Clicar com o botão direito Eventos Action Action Performing É um detalhezinho Mas é importante Vou vir aqui ó Depois de mostrar A mensagem Que o carro foi cadastrado Com sucesso Eu vou Colocar um Dis.dispose O que que eu quero dizer Com isso aqui Eu quero dizer Que vai ser mostrada A tela E aí quando eu clicar Em ok Que o carro foi cadastrado Com sucesso Eu vou Fazer com que aquela telinha Seja fechada Então fechei aqui Salvar Vou rodar meu código De novo Executar Vou puxar aqui a tela principal Então vamos lá de novo Começar do zero Cadastrar Carro Ano do carro 2013 Marca do carro Ah é um HB20 Número de portas 4 Tamanho do porta malas 320 Cadastrar Aí ele aparece aqui Cadastro de carro realizado Com sucesso Só que quando eu der o ok Ele vai dar o dispose Então ele pegou e sumiu Aí fica melhor Vou cadastrar mais um carro Ano do carro 2013 Marca É um Gol Número de portas 4 Também Tamanho do porta malas 310 Cadastrar Carro Cadastro de carro realizado com sucesso Ok Deu o dispose Fechou a telinha E agora eu vou listar Cliquei aqui Carro Aí apareceu agora na minha tabela Ano 2013 O HB20 4 portas 320 Litros No porta malas E ano 2013 O Gol 4 portas 320 O ano do porta É o número do De litros do porta malas Posso fechar aqui Ok Então é aquela ideia Que a gente estava conversando Ele está armazenado na estrutura de dados vetor Que está na memória RAM Se eu fecho aqui O meu sistema E rodo novamente Vou mandar executar E mando listar Os carros Logicamente Eles não vão estar mais cadastrados Então o que a gente vai aprender É mais pra frente Não dentro dessa disciplina O que a gente vai aprender nessa disciplina Acaba aqui Agora mais pra frente Em laboratório de linguagem de programação 2 Em laboratório de banco de dados É como persistir com esses dados Ou seja Não armazenar esses dados Numa estrutura de dados Que está na memória RAM Que no nosso caso Foi o vetor Mas como armazenar isso Em um banco de dados Para que ele possa cadastrar Uma vez só E sempre quando ele abrir o sistema Ele possa recuperar os dados Que foram cadastrados anteriormente E estão persistidos Num banco de dados Ok A nossa tarefa 4 Ela termina aqui Eu espero que vocês tenham Compreendido Até a próxima